Bom dia, meus amigos, tomando aqui um cafezinho, porque ontem à noite tivemos uma notícia que Pedro Augusto renovou até 2026, e o burburinho nas redes sociais já, desde ontem, estão avassaladoras, vamos dizer assim, mas eu acho que tem um ponto de reflexão e de inflexão que a gente precisa colocar em relação a isso. Primeiro, ele não renovou porque ele, como diz o vídeo, é bonzinho, é um bom filho, ele renovou porque eu acho que o Voivodo, o comandante-geral dessa equipe, já o pediu para ficar. Então, a partir disso, eu entendo que muitos torcedores, eles estejam ainda chateados, com raiva, tem uns até que dizem que odeia o Pedro Augusto em relação a tudo que aconteceu no dia 28 de novembro do ano passado. novembro de outubro, de outubro do ano passado, lá na final da Sul-Americana, o pênalti perdido. Mas o Voivodo querendo, ele ficaria de todas as formas. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo rapidamente porque que era, na minha opinião, natural em relação a números, dados e etc. Se o Pedro Augusto renovasse. Agora, Danilo, você aprovou, então, a renovação do Pedro Augusto? Eu acho que o Pedro Augusto, como eu venho falando há alguns meses, o Pedro Augusto é o nosso volante menos técnico. O nosso volante mais fraco, posso dizer isso aí. Mas ele entregar algo que o Voivodo achou interessante dele. E o que é esse algo a mais que o Voivodo achou que ele pode entregar? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui nesse vídeo. E não é um vídeo de ajuda ou um vídeo de querer passar pano pela renovação, mas a gente vai ver com dados porque que eu acho que o Pedro Augusto renovou com o Fortaleza até 2026. Achei até exagerado, 2026. Mas, enfim, vamos falar sobre isso aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Eu me chamo Danilo Everton e estou aqui fazendo conteúdo do Fortaleza quase todos os dias para falar do tricolor do PC. E aí, peço para você deixar aquele velho e bom like, que é sempre importante, né? Para dar uma moralzinha. E que você acompanha os nossos conteúdos, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que a gente fala muito de números, dados e de posição da tabela, não só do Fortaleza, mas dos times que configuram o Campeonato Brasileiro. Então, se você é de outro time e está passando por aqui para ouvir alguma coisa sobre o Pedro Augusto, fique por aqui que a gente vai falar também sobre o seu time, porque ele está incluído na nossa temporada em relação a Fortaleza e Campeonato Brasileiro, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, faça a boa aí para nós, beleza? Então, ontem à noite, gente, Pedro Augusto e Fortaleza renovam o contrato até fim de 2020, foi 21 e 33. Foi quase na calada da noite, né? No final da noite ali. Fechado com o Leão até 2026. O Fortaleza Esporte Clube comunicou a renovação do volante Pedro Augusto de 31 de dezembro de 1926. O antigo acordo era até o fim de 1924, sendo um dos destaques do meio campo da atual temporada, olha só, destaques do meio campo da atual temporada. Pedro Augusto é sinônimo de raça e de entrega, além de ser um grande atleta dentro e fora de campo. Diante de importantes atuações contra equipes gigantes do futebol brasileiro e sul-americano, o Camisa 28 vem colecionando bons números. Abre aspas para o senhor Marcelo Paz, um jogador que tem entregado performance dentro de campo. é um jogador útil, que faz mais de uma função. O Voivoda gosta muito e confia. É um atleta que sempre esteve disponível para entrar em campo. Nunca deixou de jogar porque estava sentindo uma dor ou com alguma situação. Ele sempre esteve com... Estou aqui, conte comigo. Estou aqui para ajudar o Fortaleza. Passou por dificuldades. Como sabemos, teve resiliência e força mental. Escolheu ficar no Fortaleza. Ele poderia, naquele momento, ter facilmente desistido. Quis honrar nossas cores, dar a volta por cima e deu essa volta com talento. Entrega, raça e bons jogos. Um atleta muito importante. Seguimos essa renovação com convicção, convicção de que ele vai seguir nos ajudando e que vai ter ainda muita história boa para fazer aqui com a gente. Falou o Marcelo Paz. Com 27 desarmes no Campeonato Brasileiro, o volante é o vice-líder no quesito da equipe Tricolor, de acordo com a pesquisa do Footstats. Na quarta rodada da competição, Pedro realizou 12 roubadas de bola, batendo um recorde em uma única partida na Série A. Com o matricolor, o meu campista soma 64 jogos, uma assistência e um título, sendo campeão da Copa do Nordeste de 2024 na atual temporada. Já atuou 43 partidas. 43 partidas. Um dos jogadores que mais simboliza o que o nosso time carrega no escudo. Fortaleza. Dentro de campo se mostrou um leão. Sendo os jogadores que mais desarmes do Campeonato Brasileiro na Série A. Que mais protege a nossa área. E por se mostrar essa fortaleza, essa resiliência de sempre, querer e por mais se supera e nos ajuda a dar um passo à frente com o nosso projeto. Por essas razões, dentro e fora de campo, que Pedro Augusto tem tudo a ver com fortaleza, disse o presidente Alex Santiago. Está aí. Está aí. É um preâmbulo do que o Marcelo Paz e o Alex Santiago falaram. Algo que eles têm falado e eles reafirmaram isso falando no anúncio. É que o Pedro Augusto tem bons números em 2024. O Pedro Augusto fez um terço das partidas do Fortaleza em 2024. Ele data com 43 partidas. Aqui, no Transformar, ele tem 43 partidas. E o nosso calendário mostrou que a gente tem 63. O Pedro Augusto ficou de fora, então, de 20 partidas apenas nesta temporada. O Pedro Augusto, ele não se quebra também, né? O Pedro Augusto caiu, luxou o cotovelo, no outro jogo estava disponível. Então, assim, eu entendo, eu vou falar com dois viéses aqui. Um do torcedor, aquele mais chateado, aquele mais raivoso. E eu vou falar num aspecto pelo qual eu acho, e como o clube se manifestou em relação ao anúncio, se manifestou, eu acho que é o viés que o clube entendeu que seria importante a renovação do Pedro Augusto. O primeiro cenário é de um torcedor que ficou chateado. A verdade é que depois do pênalti perdido, muita gente, e muita mesmo, eles não superaram ainda aquela perca de título. Tem torcedores que ainda guardam essa mágoa e vão guardar para sempre, né? Com o Pedro Augusto. E nisso, o torcedor, ele meio que, com o Pedro Augusto fazendo uma temporada melhor do que ele vinha fazendo, no caso dos números, né? Do maior jogador em desarmes do Campeonato Brasileiro. Um jogador que joga quase todo jogo, que está toda hora disponível, que não é um primor técnico, mas está lá tentando resolver, limpar jogo. Fez boas partidas, boas partidas reais em 2024. O jogo do Bragantino foi um jogo, o melhor jogo dele com a camisa do Fortaleza. E foi onde ele fez 12 desarmes. Ele quase faz gol. Assim, foi um grande jogador naquela partida. O Pedro Augusto, ele segue sendo esse jogador ou ame ou odeie, né? Porque ele é, ele não tem muita técnica, ele tem muita raça, mas não tem muita técnica. Então, ele é estabanado e ele faz algumas coisas assim que você, que é toda hora olhando assim, será que esse cara vai errar? E muita gente fica nessa vibe aí, de cara errar. E o cara acaba errando, porque é do jogo. Mas o torcedor que não superou essa perca do título da Sul-Americana, que odeia o Pedro Augusto, que não sei o quê, que vai desistir de tudo por conta dessa renovação, que anda falando na rede social que é ego da diretoria, essa relação de renovação com o Pedro Augusto. Eu entendo, eu entendo esse torcedor, porque é algo dele, não é meu, tá? Eu não odeio o Pedro Augusto, eu não acho que é ego da diretoria, enfim, é minha opinião e cada um tem a sua, então tá tudo certo. Esse torcedor, ele quase não dormiu ontem à noite, essa é a grande realidade. Eu vejo pelos nossos grupos de WhatsApp do Fortaleza, principalmente aqui do Razão, que a galera ficou totalmente chateada, ficou totalmente louca em relação a essa renovação do Pedro Augusto. Mas o fato é que o Pedro Augusto tem essa situação. tinham pegado até menos no pé dele, no estádio. Talvez com a renovação vai pegar ainda mais. E teve um detalhe importante que muita gente falou no nosso convívio, que foi a questão do vídeo, né? Botaram o Boeck, o Marcelo, o Sexta-feira, a Toninha, botaram ali uns símbolos do Fortaleza para falar bem do Pedro Augusto. E muita gente ficou afetada em relação a isso também. Eu acho assim, de uma... de uma opinião realmente, totalmente pessoal de cada um. Eu, Danilo, não gostei do vídeo, assim, acho que meio que... Era meio que mostrando que o Pedro Augusto não era só esse jogador que perdeu o pênalti. Eu não gostei do vídeo, assim, enfim. É opinião minha também, é problema meu. Assim como é a opinião dos outros também, problema de cada um. Mas... Talvez não precisasse o vídeo, talvez precisasse só esse post. Renovação do Pedro Augusto e tal. Eu acho que essa... Entre aspas, né? Que acho que mais afetou muita gente foi a forçada de barra para muita gente gostar do Pedro Augusto. A galera não gosta mesmo e não vai gostar. E o Fortaleza precisa entender isso. O Fortaleza precisa entender que tem gente que vai gostar dele, tem gente que não vai gostar dele. E não vai mudar isso porque a galera se apega muito ao que aconteceu. Tem gente que superou, como eu. Eu acho que passou já, acabou-se, já vai fazer quase um ano. Lamento quando vejo algum lance, alguma coisa de um título internacional, Fortaleza poderia ter ganho, mudado o patamar do clube, etc. Mas, cara, estamos aí para conquistar outras coisas também. Então, passe adiante, meu irmão, como diz o Alan Neto. Mas tem gente que ainda se apega, pô. Então, eu não vou desrespeitar essas pessoas. Eu acho que é uma besteira, eu acho. Mas eu não vou desrespeitar essas pessoas porque cada um tem o seu sentimento, cada um sabe o que sentir, cada um tem a sua expectativa na cabeça, etc. Então, esse é o viagem do torcedor. Não gosto dele, não perdoa ele, não gostei do vídeo, forçaram eu a gostar desse cara e ele ainda vai estar dois anos no Fortaleza e eu não aguento mais. Esse é o torcedor mais emocionado, desesperado e etc. Agora, vamos para a realidade dos fatos, sem sentimento, sem nada. O Pedro Augusto é hoje, era até o dia desse, não posso dizer até hoje não, mas até o dia desse, o Pedro Augusto era o segundo da opção de volância titular do Fortaleza. Era o Sacha, o primeiro, e o Pedro Augusto era o segundo. O Zé Wallace não estava jogando nada na temporada. O Zé Wallace voltou a jogar bem agora, alguns jogos atrás. O Zé Wallace já fez uma boa partida contra o Bahia, fez uma boa partida contra o Corinthians lá na eliminação, mas é isso, o Zé Wallace fez essas partidas para você lembrar na temporada 24, dizer assim, cara, o Zé Wallace está disponível de novo. E antes do Sacha voltar, que foi antes do jogo do Palmeiras, a temporada já estava lá na frente, o Pedro Augusto era o principal volante do Fortaleza. Ele era o titular do Fortaleza. Era não, Danilo. Pega a escalação, meu amigo. Não acredito na minha palavra mesmo, não, mas olha aí, se um cara desse jogou 43 partidas de 63, esse cara jogou muito essa temporada. Ele jogou dois terços da temporada. E tem mais 10 jogos para ser feito. Você duvida que o Pedro Augusto vai estar minimamente em metade deles? Eu não duvido, eu acho que ele vai estar em metade deles. Ou mais. Então, no mundo, no mundo real, não o mundo da cabeça do torcedor, não o mundo da minha cabeça, não o mundo da cabeça de ninguém. O Pedro Augusto, até o dia desse, era titular, virou segunda opção e talvez se o Zé voltar a esse bom futebol que ele jogou contra o Bahia, por exemplo, talvez ele seja a terceira opção. E é como o Marcelo Paz, eu acho que apresenta ele nesse anúncio. Ele é um jogador útil e que faz muitas funções que o Voivoda gosta. Eu quero me apegar a essa parte que ele fala do Voivoda gosta. Eu acho que muito se atribui à diretoria, à diretoria é ego, odeia a torcida. Tem alguns argumentos dessa forma, eu não estou dizendo que é errado, certo, sei lá, eu acho que é bobeira, mas a galera se apega a esse tipo de argumento e está tudo certo, cada um com cada um. Mas o que eu não consigo conceber na realidade dos fatos no 2024, Brasil, Fortaleza, é que essa renovação é sem peça, sem cabeça. Não é. Essa renovação é baseada no que os números entregaram, o que o próprio Pedro Augusto também realizou na temporada ou está realizando e outra, pedido do Voivoda. Voivoda, muito se joga a carga em cima da diretoria, mas o Voivoda com certeza, assim ó, de olho fechado, ele aprovou essa renovação. Acha útil, acha tudo em paz. Agora vamos falar dos conceitos financeiros. Pedro Augusto é um jogador caro, não é. Ele é um jogador barato. Com a iminência de que no final da temporada nós perdamos alguns volantes, alguns, eu não vou dizer dois, três, sei lá, quantos volantes vai perder. O Pedro Augusto é uma renovação de segurança na minha visão. Que poderia ter jogadores melhores? Poderia, mas é um cara que está ambientado ao clube, conhece como é que o Voivoda trabalha, o Voivoda gosta dele, ele gosta do Voivoda. Cara, tem muito além do que eu gostar ou não de um atleta, por exemplo, sabe? Então, esses pormenores, o ambiente, o cara está em casa, o cara também não renovaria, talvez não renovaria por um ano, porque ele quer uma estabilidade maior, quer dois anos de contrato. Enfim, são vários fatores que eu acho que a diretoria juntamente com a comissão técnica, eu acho que a comissão técnica tem um peso muito maior do que a diretoria, pede a renovação do Pedro Augusto. E aí, eu sempre falo por aqui e a galera escuta e se faz de ouvido de mercador. Pacote Voivoda, você contrata um pacote de TV a cabo, você quer assistir somente o Premiere e o Sport TV, porque eu quero assistir só o futebol daí. Eu não gosto de filme, eu não gosto de série, eu não gosto de desenho animado, mas quando tu contrata o teu pacote da TV a cabo, tu vai contratar com filme, com série, com desenho animado, com documentário, com canal de vendas. É o pacote. O Voivoda, eu costumo dizer que esse é o pacote do Voivoda. Ele te entrega o que tu quer, que tu precisa, que tu fica feliz, mas tem coisas lá que tu não vai gostar, tu não vai usar, mas ele também entrega. Independente do que você gosta, de que você consome ou não, ele vai te entregar isso. Então, eu acho que o Pedro Augusto é um fato desse. esse é um fato do Pedro Augusto. Ele tem, o Voivoda tem nele um jogador de confiança. A Danilo, ele é muito ruim. Você acabou de dizer que ele é um dos piores de volante do elenco. Eu acho tudo isso. Eu acho que ele é o volante mais abaixo do elenco. Acho que até o Caúm é melhor que ele. Eu acho que ele é. O Caúm é muito melhor que ele, eu acho. Tem muito mais potencial e deve ter carreira muito mais, com mais sucesso do que o Pedro Augusto. Mas existe um fator Voivoda aí na parada que a galera está desconsiderando. Então, se você hater, raivoso, chatear, esculhamba o Pedro Augusto, esculhamba também a diretoria por conta dessa renovação, você, não estou mandando você esculhambar ele, mas você deveria também esculhambar o Rampalvo Voivoda, que eu acho que com certeza, vamos dizer, 80% aí dessa renovação vai para cima, vai com aval e com, até, pode ser até a solicitação do Voivoda nessa, nessa renovação. Então, os fatos estão postos na mesa. Um torcedor chateado, com raiva, que ficou mais indignado ainda com, como o vídeo foi apresentado, o cara que estava se superando, que já começa a se falar, começaram a falar, tem que ser o fim de ciclo, que eu não gosto, que eu não gosto, que eu não gosto, que eu não quero, que eu não sei o que, parece aqueles meninos do mimado, da mamãe. E tem o outro lado, que o torcedor diz também que a diretoria é mimada, que a diretoria não gosta do torcedor, que a diretoria odeia o torcedor para renovar para o Pedro Augusto, tal, tal, tal. E tem o outro lado, que eu acho que é uma galera que confia muito no Pedro Augusto, que eu, particularmente, não confia o tanto que essa galera confia, mas eles têm mais informações e eles que vão trabalhar diretamente com ele. Mas eles confiam, apoiam, renovaram, mais dois anos com ele, um contrato de 24 meses. E aí? Qual é o lado certo? Qual é o lado errado? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que o Pedro Augusto, ele é útil. eu não renovaria. Mas eu não vou ficar me morrendo, me matando, sem dormir. Ai, meu Deus, acabou o mundo. Esqueci a Série A agora. Acabou as agendas positivas. Eu vou morrer porque o Pedro Augusto estará no Fortaleza. Menos, né, gente? Menos. Sejamos sinceros. Você pode não gostar, mas você não pode dizer que ele não foi útil esse ano. Porque ele não fez até... Ele não é... Ele é destaque esse ano no Fortaleza. Então, é... E eu repito. Danilo, você renovaria? Não renovaria. Eu acho que tem boas opções de mercado, melhores do que ele. E eu acho que o Fortaleza poderia ter ido. Mas olhando pelo lado do clube, eu acho que é um jogador barato, um jogador útil, um jogador que é um primeiro volante, que até consegue fazer passes ali, que está saída de bola. Deu assistência para o gol do Machuco em São Paulo na primeira rodada. Fez uma grande partida com o Red Bull Bragantino. Está instalado em Fortaleza. O grupo gosta dele. Já conhece a metodologia. E mais um detalhe, o Voivoda mandar ele passar 50 horas segurando um poste quente no meio ali do asfalto, ele vai ficar 60 horas. Ele não vai ficar 50, ele vai ficar 60. porque ele é esse jogador operário. O clube, eu sempre digo também que um time não pode ser feito só de estrelas e precisa ter os operários. Para mim, acho que o Sacha e o Pedro Augusto são esses operários aí que o Voivoda gosta, que é necessário em um clube e que agora não tem muito que chorar, gente. É até 2026. Nada que eu falar aqui, nada que você fala na rede social, nada disso vai mudar a renovação do Pedro Augusto. Então, como dizia Marília Mendonça, supera, torce para que esse cara vá muito bem, independente se vai gostar ou não, você tem que gostar primeiro mais do Fortaleza do que dele. Você tem que gostar mais do Fortaleza do que odiar o Pedro Augusto, na verdade. Para ele vai ir bem, porque se ele for bem é mais uma peça que vai ajudar o Fortaleza a conquistar seus objetivos. Temos 10 jogos para conquistar a Libertadores fase de grupos e temos 10 jogos para, quem sabe, beliscar um título de Série A que nós somos o azarão, mas estamos na briga por números, por mérito, pelo campeonato inteiro sendo jogado e porque teve o Pedro Augusto nessa campanha do Campeonato Brasileiro que, por algumas rodadas, ele foi titular e ele foi muito importante para o time e para nós. Então, como a filósofa Maria Meliança dizia, supera e acabou-se. Eu acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar e eu sempre digo isso, eu não cago regra, eu não sou o dono da verdade, eu não sou o modelo de torcedor a ser seguido, longe disso, eu sou muito diferente disso e desse discurso chato que muitos pregam por aí, a galera comem a algaroba, como diz o doutor Pipi lá, mas não adianta ficar agora esperneando, chorando, reclamando, esculhambando o time que é terceiro colocado da Série A, a diretoria que colocou esse time e o Pedro Augusto que também ajudou nessa campanha. Irmão, não gostei, não quero, não queria, mas eu vou apoiar o Pedro Augusto e quando eu disser que o Sacha estiver mal quando o Zé Welles estiver mal, o Pedro Augusto tem que ser opção e pronto e acabou-se. Eu quero o bem para o Fortaleza, eu não quero o bem para jogador, não quero o bem para nada, só quero o bem para o Fortaleza. Fortaleza indo bem e muita gente vai bem. Então, acho que é isso. E teve mais um último detalhe para a gente arrematar o vídeo. O Pedro Augusto ficando, não temos mais contratação no ano que vem, não vão buscar mais jogadores. Eu acho que isso é totalmente irreal e quem está falando isso parece que não acompanha o Fortaleza, sabe? Porque, como eu disse, tendência é que perdamos dois ou três volantes no ano que vem, o Paul deve chegar, o Pedro Augusto é uma segurança ali para ter para o mercado na qual o Fortaleza não vai gastar com esse volante específico, ele renovou com o Sacha, renovou com o Pedro Augusto, tem o Zé Welles. O primeiro volante já não vinha, se o Pedro Augusto saísse, poderia ser que viesse, mas já o primeiro volante já não viria, na minha opinião, porque tem as duas renovações e tem o Zé Welles e o que o Fortaleza vai contratar é para outros setores. Ainda falta renovar com o Ceviche, que tem que comprar, com o Breno Lopes, que tem que fazer o negócio, tem que terminar o negócio, que ele vai estar, já é passe livre, e tem o pré-contrato e tem que renovar com o Matheus Rosseto. Esses três agora são as minhas preocupações, vamos dizer assim, que eu acho que vai ter que renovar com todos. E o Tite vai ficar sob júdice, porque vai ter, para muitos, vai ter o mesmo histerismo dessa renovação se o Tite for e o Tite nem é esse jogador que perdeu um pênalti, esse jogador que é odiado pela torcida e vai ter a mesma histeria, porque vivemos nesse momento de rede social e é isso aí. Todo mundo tem sua opinião, todo mundo avalizado não fala, mas deixa o Tite para próximos capítulos, porque eu acho que esse do Pedro Augusto já está demais, já é demais. E sem bola rolando, também que sexta-feira tem jogo, amanhã a gente tem pré-jogo já, sem bola rolando, isso aí vai ficar se remoendo. Aí olha a Fortaleza, ganha do Grêmio o Pedro Augusto. eu acho que você é o volante mais fraco do Danilo. Mas faça o gol contra o Grêmio para me dizer aqui na live que você foi o melhor em campo, deu as três vitórias, quebrou um tabu e é isso. Fortaleza, gente. Fortaleza é o principal, não é eu, não é você, não é a sua opinião, não é o seu gosto. Para com isso. Fortaleza tem que ser o principal e acabou-se a história. tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, ajuda a nós, comente aí se você achar certo, se acha errado o que eu falei, enfim, cada um tem sua opinião. A minha é essa, não renovaria, não gostei do vídeo, mas eu entendo que ele é útil e que o vovô da gosta, então, tá no pacote TV a cabo chamado Rampar Voivo. Tchau.